Ok, vamos lá Manipulação De tinta pra poder escolher Uma cor pra nossa Fazer, vão dar aquele talento nela Deixar ela zero novamente Agradecer aí ao Bagdad Que me acompanhou e me apresentou lá O profissional Que fez na moto dele E nós vamos trocar de ideia Acelerando A pintura da moto ainda é original E já tem alguns arranhões De uso comum De marca, né Então infelizmente Acaba que Quem vê é só o dono Como um colega meu fala, o William Mano, não tô vendo nada disso não Só você que tá vendo, mas É eu que interessa, né Se eu tô vendo e tá incomodando Tô ficando chateado com a pintura Vou lhe resolver E vocês E vocês vão acompanhar o processo Já tô indo escolher a tinta Igual eu falei no início do vídeo A intenção é um Preto Perolizado Não vou mudar a característica da cor da moto É só pra dar uma repaginada Na criança É só pra dar uma repaginada E aí E a tocada Vocês já conhecem E se você ainda não conhece Já se inscreve aí no canal Pra não perder vídeo Toda semana E acompanhar nosso processo aí de Deixar o projetinho da Fazer Black Beetle Cada vez mais top Tentar deixar aí a Fazer mais completa Do canal, ou do Youtube Eu ainda não vi na plataforma Uma Fazer tão completa Se você Souber de algum aí E puder deixar nos comentários Pra me ver e apreciar E saber o que realmente ainda dá pra fazer Mas é o nosso Fazer De upgrade aí Ela tem O Guidão Ox Original Ox Os espelhinhos tipo Rizoma Amorteção da direção Ela tem Stunk Race Ou Stunk Cage Kick Shifter Up Ponteirinha Só o cano Da MTG Escape esportivo Não tô usando aqui Mas tá aqui de Porque tá vedado Tá saindo só na ponteira Mas eu tenho escape esportivo WR Que é top Top Moto tá com preparação Pra logo Fazer um remap Faltando só Efetivar mesmo o remap Colocar um pops and bangs Então tá completa demais Agora nós vamos pintar a motoca E deixar a Fazer mais braba aí Do YouTube De velocidade Se o ônibus entra aqui Fica esperto Acidente que tem direto Ele freia de uma vez De velocidade Ainda não é a Fazer mais braba Do YouTube Tem uns aí Batendo 2.67 Mas é nossa intenção E só agradeço a você Que acompanha o vídeo E que acredita No nosso canal A gente faz isso por amor E a ponteirinha berrando Galera abre mesmo Não tem jeito É isso aí Tô chegando aqui na loja de tinta E já iremos fazer Todo o processo Valeu galera Tamo junto